Esse registro de preço nacional é uma forma de assistência técnica dada aos implementadores de políticas públicas educacionais. O órgão gerenciador é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, responsável pela análise das solicitações dos produtos, encaminhamento ao fornecedor e autorização para aquisição, bem como demais procedimentos relacionados ao gerenciamento da ata. Então, o que é isso aqui? É levantada uma demanda a nível nacional para compra de determinados itens, seja ônibus escolar, seja construção de creche, construção de escola, aquisição de uniforme. Aqui no Paraná, o governo do estado, vocês devem ter contato com alguma professora do estado, ele comprou, por meio desse sistema, do CIGARP, aquele tablet amarelo que as professoras do estado andavam com aquilo, aquilo vem do FNDE. Então, são todos materiais para se conseguir um preço bem inferior do que o preço de mercado se o município fosse comprar por conta própria. Dentro, por exemplo, desse sistema de preço nacional, eu tenho uniforme licitado, através de uma ata de registro de preço, a R$ 50,00. Então, nós partimos por pressuposto assim, novamente falando em oposição, partimos por pressuposto assim. Se eu posso comprar através do FNDE, sem processo licitatório, só pegando um procedimento de carona ali, pagando R$ 50,00, qual que é a lógica de eu licitar no município e pagar R$ 150,00? Então, tem que partir para o princípio da economicidade. Então, o secretário de vocês, lá, de educação, tem que ter em mente esse tipo de situação. Em busca nos portais do município, existe hoje pregão disponibilizado através desse sistema de compra do uniforme escolar. Andei pesquisando os municípios que compraram o uniforme escolar, a maioria fez licitação própria no município e o custo, tipo, duas vezes o que era para comprar aqui. Então, tem que ter esse cuidado também, principalmente nesse ano. Mobiliário escolar diversos. Tem desde armários, carteiras, mesas, quadros, etc. E como que funciona essa utilização de registro de preço lá por vocês? O interessado pode efetuar de duas maneiras. Primeiro, se quiser receber direto do FNDE através de convênio. Então, tem um outro sistema, chamado PAR, que o secretário de educação tem essa senha e todas as situações possíveis de recursos que o FNDE pode repassar para esse fim de aquisição, eles estão lá. O FNDE analisa a proposta do interessado e se ele aprovar, a solicitação é enviada automaticamente para o CIGARP. Então, o que acontece? Quando eu não tenho convênio, eu entro direto no CIGARP e faço a solicitação do que eu quero comprar. Quando eu quero recurso financeiro do FNDE, eu entro nesse PAR e faço o pedido lá. Quais são os documentos básicos para essa contratação? Então, edital do pregão ou seus anexos, retirados do portal de compras do FNDE ou em documentos anexos no CIGARP Web. Ata do registro de preço, retirada do portal de compras do FNDE, proposta de preço, também retirada lá do portal. Documentos que atestem a regularidade fiscal e trabalhista da empresa a ser contratada. Então, certidão da Receita Federal, certidão do FGTS, conjunta receita e NSS. Ofício de concordância do fornecedor e ofício da autorização do FNDE. Então, isso faz parte do processo para a contratação. Que alguns sistemas emitem empenhado, liquidado e pago no mesmo relatório. E outros, você tem que ter os três relatórios para preencher. Você vai ter que tirar pela empenhada, tirar pela liquidada e tirar pela paga. Os valores informados de totais da despesa, todas as tabelas têm que ter o mesmo valor. Para você evitar situação de erro. Então, o que acontece? É fiel cópia do que vocês têm no relatório. E não adianta. Tem tantos erros de entremeio de linha, que às vezes você chega, por exemplo, lá. Como virou bimestral, tem que tomar muito cuidado. Se tem algum desses recursos que veio, que foi gasto e alocado em alguma outra situação. Que, por exemplo, veio lá 20 mil, como nós vimos aqui, que tem um valor que veio. Que ele é do CAPS, que entrou em novembro e não foi implementado o CAPS. Então, esse 20 mil vai continuar lá no saldo financeiro. Então, eu tenho que olhar essa questão. Agora, se o CAPS tivesse sido implementado e jogado a despesa, por exemplo, lá na 301, na função 301, eu ia ter divergência de saldo financeiro nesse quesito. O CAPS tivesse sido implementado 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 o CAPS tivesse